Somos um pouco diferentes, mas essa diferença nos estima complementar um ao outro. Eu te amo! Eu quero que você seja um líder em minha vida, porque eu quero que você seja um líder em sua vida. Eu amo você, minha mulher. Eu amo você, minha mulher. Eu amo você, minha mulher.